E por favor pensa na gente, não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente, esse término recente Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não trança Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não trança E por favor pensa na gente, não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente, esse término recente Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não trança Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não trança E o Zabit Fandex